E aí, meu anjo, tudo bom com você? Eu sou Angélica Belo e estou aqui no canal da Warming Music Brasil para mais um Música Nova. O quadro onde eu te atualizo sobre os lançamentos babadeiros da semana. Então vamos descobrir qual é a boa dessa semana? É claro que a gente já gosta de chegar colocando o clima, ó, lá no alto. Por isso eu vou chamar ela, que é a estilosíssima, maravilhosa, dona da festa, nossa correspondente nacional para contar todos os babades que estão vindo por aí. Ai, gente, que delícia! Olha aqui, ó, como eu estava com saudade de um pagodinho. Oi, Angel! Já estamos ao vivo, desculpa! Eu estava aqui já curtindo a boa porque só tem lançamento hit essa semana. Já que eu puxei aqui, vamos começar com aquele pagodinho para dar uma animada? Com ele que possui uma das vozes mais bonitas desse país e é um dos maiores intérpretes da atualidade. Após todo o sucesso da última música É Dor Que Não Passa, Ferrugem continua o seu projeto e acaba de lançar o seu mais novo álbum que foi gravado no meu maravilhoso Rio de Janeiro. Que saudade do Rio de Janeiro. Lá no Mirante Dona Marta. Que vista, viu? Que vista! O disco bonda com várias músicas inéditas, algumas regravações e tem 13 faixas no total. Com participações pra lá de especiais de Vitão, Rael e Xande Pilares. Inclusive um destaque aí especial para o single Coração na Mão. Eu amei, né, gente? Não tem como amar. Esse homem, essa voz com essa paisagem, o fit perfeito. E agora foi aqui que pediram um bom sertanejo? Nós temos também. Por aqui todo mundo já conhece a nova aposta do sertanejo feminino Camila Maria, né? Ela aí tá fazendo o maior sucesso com seus últimos singles lançados. Amiga Vagabunda e Beijo Saideira. Agora a gata tá chegando com tudo pra mais um lançamento incrível da sua mais nova faixa, Eu Quero Que Você Se... O final fica a critério de cada um, tá bom? Então tá bom. Que faz parte de um novo projeto do seu primeiro DVD de carreira, Tudo Começa Por Aqui. A gata chegou arrasando demais, né? Eu tenho certeza que vai ser outro hit. Eu quero que você se apaixone por mim Cita a falta de mim Olha ele aqui de novo. Ele é certo, batendo ponto. MC Don Juan chega aí continuando o seu projeto do ano. Ele que acaba de lançar o seu DVD Don Juan Summer Vol. 2 Que conta com 16 faixas e participações mais do que especiais. De Mari Fernandes, Kevinho, Gabi, MC Pedrinho e MC Rian SP. Agora vamos fazer um comentário aqui. Se o primeiro já chegou chegando, imagina o segundo, gente. Ah, estouro, explodiu. Vai nem precisar de falar muito aqui não, porque já fala por si só. Desce no talento, até embaixo. Subindo ela grita, não dependo de macho. Desce no talento. A Elona Dara chegou chegando não só com uma, mas com duas músicas novas. Tá bom pra você? Sou uma bagunça e histórias da minha cabeça fazem parte do seu novo EP chamado Teoria do Caos. Que traz aí como conceito a eterna busca por conhecimento. Mostrando que somos todos iguais e diferentes ao mesmo tempo. E tá tudo bem. De uma forma leve, descontraída, Elana mostra todo o caos que existe dentro da gente. Eu não sei nem o que falar, eu já tô me identificando muito, sabe? A gata rasa. Sabe-se quem puder, não, não tem saída. Só os loucos que mudaram a minha vida. Sabe-se quem puder, não, não. A Lua chega mais uma vez com seu pop urbano. E Boot Vibes com seu novo single Baila. Que é uma colaboração aí com um grupo de pop e rap MTK. A música então promete ser mais um sucesso da carreira da gata. E foi isso, amiga. Esses foram os lançamentos por aqui. Eu já tô indo curtir tudo na minha playlist. E agora é com você daí do estúdio. A cada dia que passa eu fico mais chocada. Porque muita música boa aqui na Warner Music Brasil, né, gente? Agora, vamos saber o que tá rolando de bom lá em terras estrangeiras? Vou chamar a nossa correspondente internacional, ela que é linda, viajada poliglota, pra contar todas as novidades da semana. É com você, meu anjo. Oh my God, yeah. I'm so excited about the Grammys. Uh-huh. Angel, I'm sorry. Eu não vi que a gente estava ao vivo. Sim, eu tenho novidade aqui pra você. O grupo pop latino chegou com mais um lançamento incrível. Tá, gata, mas quem chegou? O Piso 21. Isso mesmo, quase esqueceu de falar o nome, né? O novo single, Matou-me Coração. A nova faixa fala um pouco sobre dor e decepção e traz uma pegada mais rock do grupo. A música chega após a canção Nadia La Controla, que foi lançada em agosto desse ano. Os gatos arrasam, né? Matou-me Coração Angel, sweetie. É isso que eu tenho aqui hoje, mas eu prometo voltar com muito mais na próxima semana. Kisses. Ai, amiga, eu amei muito. Já tô aqui adicionando essa faixa na minha playlist, porque ela está incrível. E além do mais... Friend Alert! Esse alerta você conhece bem, né? Alerta de hit pra gente ficar de olho e lançar a braba nas redes sociais. E foi isso, meu anjo. Esses foram os lançamentos da Warner Music nessa semana. Para ouvir todos esses e muitos outros hits, basta acessar a nossa playlist Música Nova disponível na sua plataforma de música favorita. Você gostou do vídeo? É claro que gostou, porque aqui só tem coisa boa, entendeu? Não esquece de deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho pra você receber as novidades em primeira mão. Siga também a Warner Music Brasil nas redes sociais, porque lá a gente posta as notícias quentinhas. E foi isso, um beijo, até o próximo Música Nova!